Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Ah, o Natal! A época mais esperada do ano Todo mundo faz muitos planos para a chegada do Natal Isso aconteceu com Rosinha Não está sabendo? Calma que eu vou te contar Eu sou a Lelê e vou contar essa história para você Vem comigo! Rosinha era uma ótima cozinha A melhor da cidade Todo mundo concordava Passava os seus dias no meio das panelas Cozinhando, cantando e distribuindo sorrisos Botei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal E sempre que podia, Rosinha observava Da janela da sua cozinha as pessoas passando pela rua Ela era bastante conhecida por todos Não só pela sua comida gostosa Mas também por ter um coração enorme Ah, mas o que ninguém sabia É que no fundo a Rosinha era uma sonhadora Ela guardava na sua alma colorida Muitos sonhos E sonhos devem ser realizados, não é mesmo? Seu primeiro sonho é que nenhuma pessoa passasse fome Então, Rosinha fazia sua parte Sempre que podia, fazia marmitas gostosas E distribuía para moradores de rua Pessoas que estavam no asilo ou no orfanato Mas ela não podia matar a fome de todo mundo Rosinha também, todas as noites, antes de dormir Ela dedicava uma hora para ler um livro O Evangelho Evangelho é o livro que tem ensinamentos de Jesus E por falar em Jesus Rosinha não conta para ninguém Mas o seu sonho é encontrar cara a cara com Jesus Audaciosa, né? Mas ela guardava esse sonho secreto dentro de si Certa noite, na véspera de Natal Rosinha estava lendo Que acabou sonhando E ela sonhou que encontrou com Jesus Sim, porque a gente pode sonhar o que a gente quiser E no sonho, Jesus prometia para ela Que iria encontrá-la Que iria visitá-la Ai, parecia tão real Era um sonho como se fosse de verdade No outro dia, ela acordou bem animada E começou a trabalhar E ficou naquela expectativa Pois iria receber a visita ilustre de Jesus Como que ele chegaria? Que horas que ele viria? A pé? De Uber? Passou o dia ansiosa Rosinha estava trabalhando E resolveu olhar para a janela Para ver se encontrava com Jesus Ela não viu Jesus Mas viu Margarida Uma senhora muito pobre Que ficava na rua Catando recicláveis Ela vivia por ali Embora ninguém percebia sua presença Ai, mas a Rosinha ficou angustiada E resolveu oferecer para Margarida Rabanadas cheirosas e fresquinhas Margarida adorou Mas o que ela gostou mesmo Não foi nem só do sabor Foi da conversa agradável Agradeceu e foi embora Rosinha mais uma vez Resolveu procurar por Jesus na janela Não o viu Mas viu Antúrio Um velho cadeirante Muito rico Que foi abandonado pela sua família E que vivia no asilo Ele estava sempre na companhia De uma boa senhora A dona Dália Rosinha Resolveu entregar para eles Ponche Uma bebida adocicada Com um teor acólico bem baixo Vinho, água e frutas picadas Aquela bebida Adoçou o coração de Antúrio Que ficou até mais amável Dália se sentiu valorizada E eles começaram a conversar Por horas e horas Rosinha nem viu Que a noite estava chegando E resolveu olhar de novo Para ver se Jesus estava chegando Jesus não estava Mas viu Tulipa 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 era uma criança Moradora de rua Ela já morou no orfanato Mas acabou saindo E vivia só Rosinha se compadeceu Daquela situação E sabia que todo mundo Gosta muito de comida Ainda mais no Natal Então a convidou para que Seiassem juntas Ai a Tulipa Lambeu os dedos Porque nunca tinha comido Um frango assado Tão gostoso Com uma farofa de ovos E cenoura ralada Que delícia A Rosinha ficou Tão empolgada Ao vê-la Que até convidou Para que morassem juntas Ai Para Tulipa Aquilo era Um verdadeiro Presente de Natal Mas antes de dormir Rosinha Mais uma vez Olhou para a janela E Jesus Não apareceu Por que que Jesus Prometeu que iria visitá-la E não veio? Mas foi aí Que a Rosinha Ouviu no seu coração A resposta de Jesus Filha Você não me reconheceu Naquelas pessoas hoje? Sabe Infelizmente Existem pessoas Que é como se fossem Invisíveis Para a maioria da sociedade Mas naquela noite Para a Rosinha Elas Puderam ser vistas Acolhidas Curadas Quem ampara Os que mais precisam É que recebem Jesus Jesus Não tinha ido Mas ele estava presente Naquelas pessoas Então Rosinha compreendeu Tudo E percebeu Que recebeu A visita Mais esperada Você gostou Dessa história emocionante? Foi escrita Por Claudinha Nascimento E você pode Encontrá-la Neste livro Contos Natalinos E eu desejo muito Que você Possa Encontrar Com Jesus Beijos E um Feliz E um Feliz Música Música De Música Música Música